Igor Renato Oliveira, há um dia, Clash, cada episódio tá um melhor que o outro, eu tô amando você jogar Blocks Fruits, meu sonho é fazer parte da sua tripulação, quem quer fazer parte da tripulação do Clash, dá like, espero aparecer no início do vídeo, hi 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 hi, ah, por que você não pega uma raça V4? Pega logo, que o seu irmão vai tremer na base, coração vermelho, amém. Deus abençoe cada um de vocês que tá assistindo esse vídeo no estilo, muita alegria, o que eu desejo pra cada um de vocês, muita alegria, não é a primeira pessoa que eu vejo me pedindo pra pegar a raça V4, inclusive em um dos últimos vídeos me pediram isso, só que não é tão fácil quanto parece, mas tá bom, tá bom, eu vou pegar, ou melhor, pelo menos tentar, porque eu quero ser mais forte que o meu irmão, quem tem irmão sabe quanto existe essas rixas. Ai, papai, quem é novo no canal, clique aí no botão de se inscrever, nunca tivemos tão perto de 10 milhões, meu muito obrigado de coração, cada um de vocês que faz parte dessa família, aqui, gratidão não tem prazo de validade, na quente pique, veinho. Então, rapaziada, tamo aqui, e eu tô só com essa nadadeira aqui nas minhas costas, ou seja, eu sou raça V1 ainda. Lua, 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 lua. Eita, da onde tu apareceu, meu amigo? Aqui, isso não importa agora, o que importa é que a gente achou um Cia Beast, e o gelado tá lá segurando ele. E o que que tem esse Cia Beast? É com ele, matando ele, que você consegue a raça V3. Hum, então bora lá. Bora, vem. Nossa, o que que tu tomou que tá andando assim tão rápido? É meu chapéu. Olha só, a gente encontrou Cia Beast. Vai, dragão, onda de calor. Esse é o requisito pra você poder pegar V3 no ano, vamos ter que derrotar ela. Tets, chama a atenção dela, Tets, enquanto eu dou minhas rajadas flamejantes. Eu tô chamando, tô chamando, tô chamando, vamos ver se ela vai. Tô tirando muito dano dela, tô tirando muito dano. Olha o barco do gelado. Obrigado, gelado, por tá me ajudando. Tamo junto, Luan. Mas o meu barco já tá quase indo de vale, tá com pouca vida. E eu não posso ir lá na água. Ai. Ela me pegou, ela me pegou. Não conta nada pro Lucas que tu tá me ajudando, beleza, gelado? Deixa comigo. Toma. Eu não vou conseguir me transformar em dragão. Eu vou pegar teu barco gelado. Não, Luan, espera aí eu, espera aí eu. Eu não posso tacar o chão. Ai. Vem, vem, vem. Eu posso. A minha raça de tubarão me permite nadar muito rápido. Onda de calor. Boa. Tamo quase conseguindo. Eu nunca enfrentei um monstro tão forte. Vou me transformar em dragão. Agora tu me paga. É contigo. Brilha, meu capitão. Toma. Toma. 700 de vida. Falta um pouco. Só mais um pouco. Vai, vai, vai. Mostre o poder. Eu matei. Confesso que ela tinha muito HP. É agora. Finalmente, você vai pegar sua V3. Já tá muito perto pra V4. Eu ganhei até um chapéu. Deixa eu ver. Que bonitinho. Não gostei desse chapéu. Meu Deus. Eu não sabia que dropava da Cia Beast. Esse chapéu. Tá com inveja? Esse chapéu. É o chapéu do grande mágico Sabo. Tá com inveja? Não, meu capitão. Jamais teria inveja de você. Tô sim, brother. Tô sim, manda nada. Não tô com inveja, capitão. Jamais. Tu queria esse chapéu, Tets? Eu adorei esse chapéu. O Tets claramente ficou com muito ciúme dele. Porque quando ele matou a Cia Beast, ele não pegou. Vamos lá. Estou preparado para pegar a minha V3. É aqui gelado. Sim, é só você conversar com esse cara. Consegui. Vem cá. Me dá um abraço, capitão. Estamos iguais. Peraí. Não dou um abraço a ninguém. Muito gangsta. Brincadeira. Vem cá, me dá um abraço. Mas o melhor de tudo é a habilidade que você acabou de desbloquear. Você quer testar? É claro. Vamos lá fora, então. Vamos lá. Se prepara. Você vai ter que tankar tudo. Um, dois, três e... Toma. Nossa, dei mil de dano. Mas eu só levo ao máximo. Então, eu tô sentindo o poder. Quando eu ativo a habilidade V3, eu levo muito menos dano. O que eu tô criando? É um monstro. Relaxa, meu amigo. Somos aliados. De verdade. Tets, vamos testar oito juntos? Com certeza. 3, 2, 1. Eu pudei. Nossa, foi incrível. Não dá dano. O que é isso? Tets, fala. Vamos dar uma surra nele. Vamos contar. 3, 2, 1. O que vocês tão fazendo? Não, 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 não. Onda de calor. Para, por favor, para, por favor. Para, para, Tets. Para, Tets. Para. Parei. Era só pra gente colocar ele no seu lugar. Ele é muito querido, na verdade. Gelado. A gente só tava brincando. Ufa. Eu achei que vocês iam acabar com a minha raça. Não, meu amigo. Ah, então a gente pode continuar pegando o seu V4, né? Claro. Eu sou um ninja renegado, mas eu sou muito leal. Entendeu? Entendi. E você me provou ser muito leal. Me conta, o que o Lucão tá tramando? Recentemente, o Lucão encontrou um tesouro gigantesco de frutas. Então ele tá com todos os poderes na mão dele. Ah, Tets. Eu acho que temos que roubar essas frutas. Tu leu a minha mente, meu amigo. Gelado, descubra onde essas frutas estão. Deixa comigo. E, Gelado, eu só testei o meu poder em ti porque eu tava feliz. Porque peguei a V3, tá? Não leva pro coração. Eu te acho muito querido. Eu quase não aguentei. Coimpei um pouco. Então tá. Quando tu descobrir onde as frutas estão, conta pra gente. Vem, Tets. Bora, meu capitão. A gente tá no nível 1.253 e agora eu sou raça V3. Só que pra mim pegar a minha raça V4, eu preciso ir pro mundo... Luan, 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 Luan. Oi, Gelado. Cara, eu descobri onde o Lucão tá escondendo todas as frutas. Eu sabia que ele ia ser muito importante pra mim. Que bom, Gelado. E aonde que elas estão? Estão no mundo 3, Luan. Você precisa chegar lá muito rápido, cara. Como assim muito rápido? As frutas estão no chão? Sim, tá tudo no chão. Você pode chegar lá e pegar tudo. Tem quantas frutas lá? Mais de 70, eu acho. Eu preciso pegar nível 1.500 porque pra pegar V4, eu também preciso ir pro mundo 3. Mas ó, você vai pegar só emprestado. Você vai devolver. Porque ele é seu irmão, né? Claro, Gelado. Até porque eu não consigo pegar mais de uma fruta, né? Verdade. Igual. Só que o que ele não sabe é que eu tenho uma tripulação que tá com muita fome. Gelado. Oi. Eu preciso pegar nível 1.500 e tu me leva onde elas estão, combinado? Combinado. Então tá, eu tenho uma longa caminhada pela frente. São mais de 200 níveis. Até mais, Gelado. Até mais. Duas horas depois. Demorou muito tempo. Mas finalmente, estamos no nível 1.498. Demorou demais. Agora com a nossa forma V3 da raça tuba, a gente ganhou esse poderzinho aqui, ó. Poderzinho não, né? Poderzão. E agora quando a gente entra na água, a gente tem uma velocidade de natação muito rápida. E o melhor, mesmo com fruta, a gente não toma dano. Só que eu tava pensando aqui, a raça do tuba não é uma raça que dá tanto medo assim. É por isso que eu tô pensando em mudar de raça. Deixa aqui nos comentários que raça vocês acham que eu devo escolher. Uma raça mais... Que de medo, se é que vocês me entendem. Nós estamos aqui na ilha do crânio. E foi aqui que eu comecei a upar quando eu passei do nível 1.400. Porque aqui nessa ilha, a gente tem o lutador de água. Que é a criatura nível maior do mundo 2. E eu preciso chegar no mundo 3 pra ver onde o meu irmão tá guardando as frutas. Como o gelado me falou. Onda de calor! Eu gosto de dar onda de calor perto de uma construção, porque assim eu não jogo a criatura muito pra longe. Se é que vocês me entendem. Eu tenho que tomar bastante cuidado, porque essa criatura aqui tira muito dano. Então não dá pra mim ficar indo no corpo a corpo. Mas eu tenho um segredinho. Ah! Ha 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 ha! Olha só. Aqui a gente destrói tudo! Dragão negro! Eliminado! Eles são uma criatura muito mais difícil do que eu imaginava. Por isso que eu costumo usar o haki aqui. Tô tão nervoso que eu esqueci de ativar. Mas tá no... Ah! Aqui ó! Se liga! Ó! Tem que tomar muito cuidado! Eles tiram muito dano! Mas no soco a gente também leva, entendeu? Vem! Tá aí cheirando a parede, é? Ha 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 ha! Soco! Ihuuu! Falta só um nível! Tô feliz demais! Eu já sinto o poder da Ilha 3! Essas frutas sempre deveriam ser minha! De um ninja da Katsuki! Haki da visibilidade! Olha só! Tentou me pegar por trás! Malandrinho! Tuba! Ha ha ha! Não consegue me dar dano, é? Vai correr? Vai correr? Quando chegar na forma V4, ninguém me segura! Só preciso decidir com a ajuda de vocês! A forma tubarão V4, será que ela coloca medo? Meu manto da Katsuki coloca medo por si só! Haki! Toma! Mil e quinhentos! Ha 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 ha! Eu sinto todo o poder! Finalmente poderei conhecer o mundo 3! Só que temos um problema, eu não sei ir pra lá! Vou ter que pedir ajuda pro Tets! Ou pro gelado! Que demora desse Tets! Ele não aparece nunca! É aqui que você ia me trazer? Olha eles ali! Aqui! Olha ali ó! Aqui tá ele! Chegamos chefe! Por que veio nessa lerdeza toda Tets? Gelado! Meu grande amigo! E aí Luan? Então meu xará! Xará nada né? Eu não sou gelado, mas... Eu preciso daquilo que tu me contou! Faz algumas horas atrás, sabe? Daquilo o que? Das frutas! Do esconderijo! Onde tem muitas delas! Hum! Então Luan! Eu tava aqui pensando cara! Eu não sei se é uma boa ideia eu te levar lá! Ah não! Vai começar com essa cara! Vai começar a dar pra trás agora! Não! Não é querendo dar pra trás! E vocês tem que ter ido ao meu lado! Gelado! Sabe que eu não vou fazer nada! Eu só quero ver! Eu nunca vi tantas frutas assim só num lugar! Mas e se o Lucão ficar sabendo? Ele vai acabar comigo! Capitão! Eu acho que é melhor a gente começar com a nossa arma secreta! Tá bom! O que? Que arma secreta? Tets! Vocês não vão me bater! Traz ela! Não, não! Fica tranquilo! O Tets vai trazer alguma coisa que vai te ajudar a decidir logo! Então, olha só! Tu é meu espião, Gelado! Ninguém sabe! Tá até amanhecendo! Isso é uma coisa boa, cara! Isso é uma coisa boa! Oi, gente! Tudo bem com vocês? Então, Gelado! Essa daqui é a minha amiga! Uma garota! Você realmente trouxe uma garota! É! E de onde ela veio tem muito mais! Hum! E será que eu faço isso? Eu vou te perguntar de novo, Gelado! Aonde que estão as frutas? O tesouro secreto do meu irmão? Geladinho, revela pra ele! Conta! Ah, já que você tá insistindo tanto, eu vou falar! Mas você não vai pegar nada, né? Você não pode pegar nada, senão ele vai ficar muito bravo! Tets, vem cá! Então, Tets, olha só! Lá tem muita fruta! Promete pra mim que tu não vai comer sem a minha autorização, hein? Não vou comer nenhuma, pode deixar! Mas que vai dar uma salivada na minha boca, vai! Eu não sei se eu posso confiar em ti, mas vamos lá! Bora, Gelado! Você quer ser minha adulta? Ai, meu Deus! Olha só! Gelado! A última vez, Gelado! Me leva lá agora! Tá bom, cara! Eu não precisava disso! Eu levo, eu levo, eu levo! Então tá! Valeu, Kate, por aparecer! Muito obrigado! Valeu, gente! Qualquer coisa é só chamar! Obrigadão! É longe daqui, Gelado! A gente já tá enrolando demais! Não, calma! Vem! É aqui pertinho! Nossa, tem um monte de gente nessa cidade! Ah, é pra trás! Eu me enganei! Eu vou ter que ir por cima! Eu vou voando, Gelado! Apesar de eu poder nadar porque eu sou raça V3! Você já tá muito forte! Que cachoeira linda! Eu nunca passei por aqui! É aqui, ó! Vocês vão ficar surpresos com o nosso esconderijo! É atrás da cachoeira! Sim! Pode entrar! Meu Deus! Que loucura! Não pega, não pega! Ele vai ficar bravo! Eu tô pegando tudo! Tô pegando tudo! Pega, Tets! Pega tudo que tu pode! Ai, não! Calma, calma! Ai, não! Calma, Tets! Calma! Meu Deus! Olha quantas frutas eu peguei! Fruta da chama! Fruta da fumaça! Eu quero pegar as do dragão! Não, não! Calma, ó! Pode até pegar algumas unhinhas aqui! Mas não toca naquelas que estão lá no fundo, por favor! Tá bom? Tem frutas mais no fundo? Não, 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 não! Leopardo! Olha isso, Tets! Ele vai acabar comigo! Tets! O Tets tá doido! Meus bens estão salivando! Eu preciso comer! Eu preciso comer! Me mostra as que tu pegou! Olha só as que eu peguei! São frutas que não acabam mais! Olha só essa daqui! Que linda! Essa daqui quer ter uma auréola! Ai, que legal! Essa daí deve ser a fruta espiritual! Que é metade do bem e metade do mal! Muito bom! Pera aí! Eu acho melhor a gente pegar só algumas! Tu só vai pegar duas, Tets! E eu pego três! Vamos lá devolver algumas! Gelado! Oi! Eu não vou te decepcionar, meu amigo! Até porque eu preciso dele pra fazer mais coisas! Com certeza eles estão enchendo esse lugar de frutas! É muito melhor eu pegar quando tiver muito mais cheio! Gelado! Pode falar! Todo dia vocês colocam frutas aqui? Todo dia! Geralmente vem umas 20 por hora! Muita alegria! Eu não vou contar pra ninguém, tá bom, Gelado? Esse esconderijo! Tá legal! Tets, o que que tu tá fazendo aí, meu amigo? Eu estou devolvendo as frutas! Ainda bem que eu posso confiar em ti, meu amigo! Eu vou devolver! É, essa daí tá de boa! Ele nem vai anotar! Oh! Olha isso! Olha isso! Empilhou as frutas, Tets! As duas estão funcionando! Ai, meu Deus! O Tets tá se divertindo! Olha só que loucura! Agora eu sei onde eu esconderijo! É só entrar aqui, ó! Olha só isso! O Tets já devolveu todas? Então, capitão! Como você falou, eu posso escolher duas! Só que eu estou em dúvida em cinco, capitão! Mostra! Meu Deus! Tu pegou uma do dragão! Uma do leopardo! Olha, mas é essa aqui? E essa? Caramba, essa daí eu não tinha visto que tinha! Passa só daí pra cá! Eu gostei dessa! Toma! Caramba, fruta da sombra! Já vou até armazenar! Eu não tenho ela armazenada! Sabia que quando você armazena, você não pode mais jogar ela no chão? Tets, eu acho que se a gente pegar a do dragão, ele vai anotar! Por favor, não pega nem a do dragão, nem a do leopardo! São as mais raras de todas! Tá bom, peraí! Dragão! Opa! Armazenei sem querer! Tets! Dropa do leopardo, Tets! Tá bom, a do leopardo eu vou dropar! Armazenei sem querer! Não faz isso, Tets! Vem aqui, Tets! Vem aqui! Olha só uma coisa! Agora, olha só o que a gente possui! Duas frutas do dragão! Pega a tua! Pega a tua! Pessoal, você que quer fazer parte da nossa tripulação, deixa aqui nos comentários! Nós precisamos, Tets, trazer a nossa tripulação com muita fome para comer e armazenar todas essas frutas! Geladinho! Geladinho! Que cara! Obrigado, amigo! E olha só, pode deixar geladinho, que eu não vou contar para o teu capitão que você me ajudou a encontrar esse grande segredo! Tá bom? Tá bom! E ó, me conta tudo o que eles vão fazer! Quando chegar uma fruta nova, uma fruta top, tem fruta do miranha por aqui? Ai, tem! Tem! Ai! Vamos se deliciar! Você que quer fazer parte da nossa tripulação, deixa aqui nos comentários o meio de contato e o seu nível! Venha se deliciar conosco nesse magnífico esconderijo! Nunca ninguém ia imaginar, né? O dragão vai proteger todas essas frutas! Pode deixar, irmão! Tchau, tchau, tchau!